A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Como dimensão cultural, nós temos questões ambientais, nós temos questões turísticas e nós temos questões, quem ousaria suprimir da cidade de João Pessoa uma das paisagens mais lindas que se tem ao chegar na praia, que é exatamente quando você chega na aula marítima pela rua e da rua. Quem ousa colocar um monstrengo nesse percurso, na frente do mar? Então, minha gente, essas coisas estão aí para quem quiser entender esse problema. E eu espero que haja bom senso, eu espero que haja um entendimento, entendeu? Eu espero, entendeu? Enfim, eu quero construir o melhor para João Pessoa. Agora com entendimento, com cordialidade e nada desse tipo de reação intempestiva com aquela que eu falei antes. o comentário da Câmara hoje, que o senhor pode se afastar da prefeitura de João Pessoa, o senhor confirma? Essa é a questão. Para quê? Eu quero saber para quê. Eu não tenho nenhuma instrução, nem das pessoas que gostam de mim, que cuidam de mim, e muito menos de qualquer natureza. A não ser que na mente de algum, de alguma pessoa muito criativa, né? Hoje, né, tem drogas aí, né, para se, para se, vamos dizer assim, para melhorar a performance dos neurônios, né? Possa ser que o senhor tomou algo exagerado e está com esse tipo de coisa. Porque vocês estão me vendo aqui em perfeitas condições de uso. Então, prefeito, só para encerrar, esse monstrengue que o senhor falou que pode ser construído na frente, tomada a vista, que desse aroca mesmo, são essas almas cebolas e esses cavalos dos ouvintes que o senhor falou? Não, 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 não. Esses aí, né? Essa questão, eu me referi na construção, é uma questão técnica, entendeu? Eu estou com argumentos técnicos. Eu fiz colocações, dentro mais da técnica, dentro das minhas responsabilidades como gestor. Agora, esses que... É, esses são aqueles que dizem que a fonte da lagoa não vai funcionar, que, por exemplo, que ia ter morto lá no viaduto, nas alças da beira-rio, coisa que até não aconteceu, já completou um ano e não aconteceu nenhuma morte. São esses, né? Sinceramente. Enfim, fica botando um pouco de ruim, né? Por exemplo, no mercado central, nós já fizemos 80% das obras, falta 20%. E lá, se encontra a situação que a gente quer modificar. Então, se a gente vai lá e diz, não, o mercado central está desse jeito. Está uma par mínima, que ainda não foi atacada, porque o mercado central é uma obra extremamente complexa. E nisso aí, ninguém pode condenar a gente, porque a gente teve o maior cuidado com os empreendedores que tem ali, com os comerciantes que tem ali, para não criar nenhum transtorno. E para isso, a gente teve a paciência, a cautela. E isso não pode ser utilizado contra a gente, porque hoje tem uma área que falta, falta. Agora, até o fim do mandato, a gente termina. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.